Olá tudo bem pessoal? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma moldura de 1,5m por 1,10m de altura aonde vai ser colocado plateleira dentro, são duas plateleiras dentro para estar colocando produtos num estabelecimento comercial então aqui eu já tenho as tabas pleinadas, tabas de pinos, ela tem 25 o cliente quer com 20cm de largura, então agora eu vou estar fazendo o recorte delas e vou estar mostrando passo a passo a forma que eu vou estar concluindo essa simples plateleira então aqui agora eu vou recortar no esquadro primeiro para esquadrejar as pontas e depois já vou estar cortando as tabas na medida de 1,46m, são quatro peças são duas para fechar o cachilho e duas para fazer a plateleira interna então daí eu vou estar recortando já quatro peças e depois logo fazendo o corte das alturas também então aqui para eu estar fazendo o corte na medida, vou colocar essas duas tabas aqui só para dar a altura para não machucar a taba ali embaixo Vamos lá. Eu vou ter que fazer uma base de reforço devido ao peso da bebida que vai ter nela. Então aqui eu vou acrescentar mais dois centímetros que é a largura da taba e vou deixar ela marcada aqui com 22. Agora eu vou estar cortando a parte da altura dela. Eu vou estar riscando aqui a ponta no esquadro novamente para recortar essa parte. Aí agora eu vou riscar aqui com um metro e dez, que é a altura que vai ficar. Música... Aqui agora eu estou com a parte da altura. Eu vou estar fazendo agora a divisão aonde vai ser colocada a plateleira. Então aqui em cima, como vai ser parafusada internamente as tabas, eu coloco a largura da madeira que vai ficar tanto na parte de cima como na parte de baixo. Entre meio de cada uma, aonde vai a parte das garrafas, eu vou precisar dela aqui com pelo menos 38 centímetros. Aqui então agora eu vou marcar aqui com 38, o tanto da madeira. Aqui ainda resta 24 centímetros na base de baixo dela. Música... Música... Aqui eu cortei esse perfil aqui, para então eu estar colocando nas costas, para estar firmando as plateleiras, para depois, como vai ter um metro e meio entre parede ali, entre a altura de cachilho, para ela não entortar o meio depois, eu vou acabar colocando esse pedaço de madeira atrás. Mas daí então o que eu vou estar fazendo? O encaixe na madeira aqui, para então vir com os parafusos pelo lado de fora e firmar a parte da plateleira. Então aqui eu já tirei o meio da onde é que ela vai ficar e fiz os dois riscos aqui já conforme a largura necessária que eu vou precisar para encaixar a madeira, né? Então aqui eu já tenho as alturas então furadas, onde é que vai os parafusos. Aquela travessa ao meio, aqui é onde é que estão os encaixes, né? Que é na parte das costas da plateleira e as quatro plateleiras, né? A parte para fechar a moldura, né? Que é essa daqui, a lado de baixo, e as duas plateleiras ao meio. Agora eu vou estar fazendo a montagem. Parafuso. Eu comprei parafuso de 50 por 4,5, né? Então ele vai ter um bom alcance de rosca. Então ele vai ter um bom alcance de rosca. Então ele vai ter um bom alcance de rosca. Então ele vai ter um bom alcance de rosca. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.